Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje vocês estão vendo, já estou aqui na casa nova eu me mudei, tem um vídeo aqui no canal que eu mostrei algumas coisas da mudança, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e tá uma zona do caramba lá pra trás, mas o conteúdo não pode parar aqui no canal, então taca-lhe pau, bora lá que vai ter vídeo aqui a semana inteira, mesmo com a casa bagunçada e no vídeo de hoje eu vou falar sobre 3 looks pra festa junina, festa de São João vocês estão me pedindo direto pra gravar vídeos sobre isso, sobre camisa xadrez já tem um vídeo aqui no canal sobre 4 ou 5 formas de usar a camisa xadrez, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo mas no vídeo de hoje eu vou montar 3 looks aqui com vocês, beleza? e aí é naquele estilo que eu vou montar, eu falei sobre isso lá nos stories, eu perguntei lá qual tipo de loja e vocês escolheram como sempre loja de departamento, então vamos lá esse primeiro look aqui eu montei lá na Zara ah, peraí, você que é novo aqui no canal, curte o vídeo, se inscreve aqui no canal também que isso me ajuda demais, pra você que é antigo já curte logo pra não esquecer que eu sei que você vai esquecer no final e esse primeiro look, ele é lá da Zara e aí esses 3 looks que eu vou montar aqui, eles tem uma pegada completamente diferente uma da outra, pra atingir, né, todos os públicos aí esse aqui já tem uma pegada do cara mais, é, que não gosta muito de chamar atenção quer estar estiloso, mas sabe, não quer chegar, pá, chamando atenção no lugar então, se você é assim, se liga nesse look aí coloquei essa calça jeans preta, destroyed mas esse destroyed, ele não era vazado ele tem um jeans ali por baixo, um fogo e aí, se você for pra um lugar frio cara, é uma ótima opção, porque não vai ficar entrando vento ali enfim, e aí você vai ficar mais aquecido e aí, coloquei essa camiseta preta a ideia desse look, deixa eu explicar é fazer um all black e jogar o xadrez por cima, beleza? então, se você tiver uma calça preta na sua casa uma camiseta preta, você já pode estar montando esse look aí na sua mente e ver se esse é o estilo que você mais vai gostar dos 3 aqui coloquei por cima desse all black aí no meu caso, essa camiseta era uma camiseta estampada até tinha lisa lá, mas eu curti essa com essa estampa quis dar uma diferenciada, então, por isso eu coloquei essa e por cima, eu coloquei o xadrez e o xadrez, ele poderia ser tanto uma camisa xadrez como essa que eu tô, que é uma flanelada ou uma camisa de algodão enfim, esse daqui era um casaco achei muito diferente, então, por isso eu quis montar esse look aqui por dentro, ele parece uma jaqueta bomber mas ele não é uma jaqueta bomber por causa do punho tem um vídeo aqui no canal que eu falo mais sobre jaqueta bomber vou deixar o link aqui na descrição do vídeo vai lá que você vai ver a diferença e vai entender o porquê que esse casaco aqui, essa jaqueta, não é bomber e pro calçado, eu separei 3 opções aqui a primeira opção é essa bota, ela é de couro ali um couro mais brilhoso, mais lustrado, estilo vinil e ela é uma bota de cano curto não é uma bota, não é um coturno o coturno geralmente ele vai no meio da canela enfim, tem aqui no canal um vídeo que eu falo tudo sobre botas masculinas vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e ela tem o solado tratorado, enfim é uma bota bem maneira, um estilo bem militar claro que tirando o brilho ali do estilo vinil ali no material dela e ela é uma opção pra você compor esse look aqui outra opção que eu encontrei foi essa bota galera, se liga nessa bota de couro marrom cara, curti demais o acabamento dela o solado já era um solado mais tradicional esse de madeira, emborrachado curti muito o acabamento muito boa dessa bota lá da Zara também tanto a outra que eu mostrei quanto essa também é lá da Zara e aí ela já não fica total black, sabe? ali, claro, tirando o xadrez ali de cima do look mas enfim, a parte de baixo ali, a base do seu look não vai ficar all black acaba que chama menos atenção porque quando você vai com all black e só uma peça ali pra dar uma destacada acaba que o look fica um pouquinho mais chama um pouco mais de atenção mas não muito com essa bota aqui já vai chamar menos atenção se você tiver com a bota preta mas como eu sei que tem a galera que não curte bota eu separei uns sneakers aqui que é esse aí que tem um estilo balanceaga ali ele é muito maneiro preto com solado branco porque esse detalhe vermelho já é uma opção pra quem não curte bota enfim, todos esses três calçados aí todos vão ficar interessantes com esse look aqui e aí você olha aí no seu guarda-roupa vê o que você já tem pra você conseguir encaixar aí nesse look no caso dos sneakers, cara pode ser um Vans pode ser um tênis que seja preto com solado branco e aí é só você pegar mais ou menos essa referência e vai fundo nela aí segundo look, ele é lá da Hennen já tem uma pegada mais street eu sei, vocês estão me pedindo pra fazer um vídeo sobre looks street aqui no canal eu vou fazer esse vídeo mas enquanto ele não chega segura essa referência aí de looks pra festa junina e São João nessa pegada mais street e galera, looks street é aquilo acaba chamando um pouco mais de atenção fica uma parada mais hype um pouco mais estilosa não fica tão tradicional como seria o anterior que eu mostrei você já vai dar uma destacada ali na galera e aí, pra compor esse look eu coloquei essa calça jeans que é uma destroyed e no caso esse destroyed aí já era vazado então não tinha um forro como a calça anterior que eu mostrei aqui e eu coloquei essa camiseta branca oversized galera, essa camiseta era oversized de verdade o tamanho dela era P então dá uma olhada aí como ela era oversized eu já falei aqui no canal que existe quer dizer, eu citei né que existe a diferença entre a camiseta oversized e a longline eu vou gravar um vídeo aqui no canal falando sobre essas diferenças vai ser uma rapidinha de segunda mas, por enquanto, segura aí que essa aí é uma oversized como não pode faltar o xadrez ali que é a referência da festa junina a festa de São João peguei esse xadrez vermelho com preto que é um dos mais tradicionais e coloquei ele amarrado na cintura dá uma olhada como que esse look fica bem maneiro, bem hype bem street e pros calçados eu separei duas opções aqui a primeira opção é esses níqueles na pegada da balanceaga e aí o que eu falei pelo look anterior tá valendo pra esse também se você tiver algum tênis aí que tenha essa referência que seja preto, solado, branco ou um Vans vai ficar legal nesse look aí também um Vans vai ficar top com esse look aí e aí a outra referência de calçado que eu separei pra esse aqui é esse Dead Snickers aí ou Ugly Shoes ele também é lá da Zara cara, esse tipo de tênis ou seja, qualquer outro tipo de tênis que você tem aí nessa pegada de Dead Snickers Ugly Shoes vai ficar muito irado com esse look aí street que eu mostrei cara, o tênis, né como eu já falei aqui no canal na verdade eu falei aqui no canal foi no vídeo de previsões de tendências tem tempo que eu não cito esse vídeo aqui previsões de tendências pra 2019 eu falei sobre o Dead Snickers eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição do vídeo vai lá dar uma olhada e aí, cara esse tênis aqui fica muito irado com esse estilo de look terceiro look segura a onda que esse é pra galera que quer chegar chegando estiloso, sabe chegar no lugar e ser percebido por todo mundo segura aí a primeira peça que eu vou falar aqui essa bermuda é uma bermuda jeans destroyed no caso dessa daqui ela tem ela não tem bainha então fica bem tipo inacabada sabe, bem destroyed mesmo a bermuda mas se você não tiver uma dessa pode ser uma bermuda destroyed mesmo uma bermuda jeans com a barra dobrada ou uma bermuda jeans que vá pelo menos acima do joelho nada abaixo do joelho beleza, galera? vai na altura do joelho ou um pouco mais em cima que vai ficar mais interessante pra esse look aqui e pra camisa coloquei esse xadrez amarelo eu já falei aqui no canal no vídeo de tendências outono 2019 que o xadrez amarelo tá vindo com força aí com uma referência do ano de 90 então, né? não podia faltar agora festa junina São João você pegar lá o xadrez que tá vindo com força agora no outono e colocar ele então botei ele nesse look aí bora pro calçado e agora chegou a hora mais polêmica desse vídeo eu sei que vai ter uma galera que vai curtir eu sei uma galera que não vai curtir mas a ideia desse look aqui foi como eu falei ser um look bem estiloso bem chamativo pra você chegar chegando chamando atenção com tudo e aí, vamos lá separei essa yellow boot aí que ela tem um solado tratorado também falei da yellow boot lá no vídeo de botas masculinas que eu deixei aqui na descrição do vídeo e aí, galera essa meia aí de cano alto ela pode não precisa necessariamente ser estampada se você não curte meia estampada ela pode ser uma meia cinza que vai ficar bem maneiro e aí, esse é o look essa é a minha sugestão pra essa bermuda a parte que eu falei que é polêmica porque nem todo mundo curte usar bota com bermuda e aí, isso aí vai do seu estilo vai do seu dia-a-dia vai da onde você frequenta também, né de repente, onde você o lugar que você frequenta de repente você chegar com bermuda e bota pode ser que você chame atenção demais então, não esquece de levar isso aí pra sua realidade levar pro estilo que você já usa no dia-a-dia pra você também, né não chegar chegando demais ali, beleza? esses são os três looks que eu montei pra festa de Nina e festa de São João lembrando que tem um vídeo aqui no canal não sei se eu já falei isso mas, tem um vídeo falando de cinco formas que você pode usar a camisa xadrez vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, beleza? dá uma olhada por lá que vai abrir a tua mente tem xadrez com moletom enfim, tem outras formas de você montar looks pra festa de Nina looks com xadrez e lá naquele vídeo tem várias outras referências eu não quis falar aqui de novo pra não ficar repetitivo mas, vai lá naquele vídeo que tem várias outras referências por lá então, é isso aí a gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram tchau